A Cabeça da Sena Como é que fica essa questão? Eu acredito, Celeste, que as versões são importantíssimas nos dias de hoje, porque a comunicação muda, a língua popular muda. Então, a Bíblia precisa estar muito próxima do povo. Então, quanto mais versões, versões populares, linguagem de hoje, mensagem, o que estiver próximo do povo para que essa mensagem chegue a todos os cantos, eu acho muito útil, eu acho muito positiva essa quantidade, essas variações de Bíblia que nós temos. Eu me preocupo porque dentro dessa posição de correntir, atualizar, tem autores que fogem do original. E esse é o perigo, porque a pessoa está lendo algo que não é aquilo que o original diz. Eu vi um programa de televisão, um pastor, questionando a Bíblia, a Bíblia é inspirada. Então, não é toda a Bíblia inspirada. É assim, Timóteo diz que toda a Bíblia é inspirada. Uma frase simples que Jesus diz para a Dima do Ladrão, hoje estarás comigo no Paraíso. Hoje, mas Jesus foi no inferno, levando os pecados. A Bíblia, ali faltou uma vírgula para dizer, Jesus disse, te digo hoje, estarás comigo no Paraíso. Então, essas correções, essas atualizações, ela pode fugir do texto original e pode levar a uma interpretação errônea. Sugestão, no centro, revista e corrigida de Almeida, de 1969. Encontra-se outras edições hoje. À direita, nova versão internacional. À esquerda, nova tradução na linguagem de hoje. Mais rígida em relação ao texto, buscando ser tradução palavra por palavra. Uma linguagem atualizada e uma linguagem contemporânea. Bom material de estudo para o nosso telespectador. É isso aí. Aí a gente vai ler a Bíblia da mulher, ler a Bíblia da criança, ler a Bíblia do executivo, etc. Que traz linguagens, né? Que vão estar falando com aquilo que você faz no seu dia a dia. E vai lá para o original, compara, etc. Porque a Bíblia é assim, para a gente estudar. Para a gente ler as diferentes versões e para a gente se inspirar. E conhecer cada dia mais a palavra de Deus, né? Muitíssimo obrigada, queridos, pela presença e participação de vocês. Nós agradecemos também esse carinho de vocês e essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos aqui em Cristo Jesus. Amém. Para poder falar sobre temas como esse da Bíblia, que é o livro sagrado, o livro que nós manejamos. Nós agradecemos em nome de Deus. Amém. Quero agradecer o convite e espero, né? Com um pouco de nossa dedicação aqui, né? E esclarecimento, posso ter ajudado nossos telespectadores dentro que a Bíblia é a palavra de Deus. É útil para os dias atuais e tem resposta para todas as nossas ansiedades. É isso aí. O senhor vai usar o nosso encontro aqui para poder tocar o coração, certamente, de tantas pessoas. Eu creio nisso porque é a palavra dele, né? Ele diz isso porque a gente está aqui em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você que está aí em casa também participando conosco. E leia a Bíblia porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia. Deixo vocês com Nani Azevedo, que termina o programa cantando um belíssimo louvor para a gente. Paz. Deus é homem para que vinda nem filha de homem para que se arrependa. Crenha na palavra dele. Diga a alegria. Deus é homem para que vinda não se esqueça do que prometeu. É o seu prazer cumprir tudo o que me diz. Deus é homem para que vinda não se esqueça do que me diz. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.